Bem, eu antes de começar a responder a pergunta de vocês da imprensa, só venho pedir um pouco de... Não é carinho, né? Não precisa pedir carinho porque eu tenho um tratamento muito especial, acho que vocês devem sentir e perceber isso, né? Mas que alguns de vocês da imprensa tenham cuidado com como vocês divulgam as matérias. Hoje eu me surpreendi ao ler o GE, onde tem assim, Ranieri vê o campinense fora de prumo pra ir a final do Paraibano, e completa dizendo, é obrigação da Raposa chegar a decisão do estadual, mas acha difícil. Onde é que eu na terceira rodada, com sete pontos, dois jogos a menos do que a maioria dos meus concorrentes, eu iria dizer que achava difícil chegar a uma decisão do Campeonato Paraibano. Então, isso é a manchete, é claro que o texto, o contexto fala outra coisa totalmente diferente, fala realmente aquilo que eu falei, que com essa postura fica difícil nós alcançarmos o nosso objetivo. Então, tenha um pouquinho de cuidado, é isso que eu peço, porque eu sou solícito para com vocês em relação a qualquer horário eu atendo, sou respeitoso, respondo todas as perguntas, procuro ser o mais verdadeiro possível em tudo aquilo que acontece nos treinos e nos jogos e nos bastidores. Então, que magoa a gente como profissional, mas fica só o pedido de cuidado com aquilo que a gente fala e a forma como vocês transmitem isso para o público. Zé, primeiro é uma satisfação em conhecê-lo e o nosso objetivo na montagem do elenco, em renovação de muitos, na minha renovação, foi sempre em busca das conquistas, em busca dos títulos. Buscávamos uma classificação na Copa do Nordeste que infelizmente não veio, e isso pode ser creditado a minha pessoa, eu não fujo da responsabilidade, principalmente no que se diz respeito à renovação da maioria, à contratação de outros que não conseguiram ainda corresponder àquilo que se esperava. Mas no Paraibano, nós estamos em segundo na nossa chave, com três rodadas apenas, para nós, com três jogos apenas. Estamos invictos ainda no campeonato e o objetivo é sim brigar pelo campeonato paraibano, porque se nós observarmos a conquista do campeonato paraibano, ela é tão valiosa a nível de tudo, de reconhecimento profissional, valorização profissional e valorização financeira para o clube. Hoje o clube está caminhando com suas próprias pernas pela conquista do Paraibano de 2021, com cota de Copa do Brasil e de Copa do Nordeste. Então, a busca pelo bicampeonato paraibano está embutida em nossas cabeças e cravada como objetivo principal, principalmente agora, que nós só estamos disputando o paraibano. Então, é juntar todas as forças, nesse clássico da quarta-feira, fazer o jogo que devemos fazer e precisamos fazer, para que possamos encostar no nacional com o número de jogos a menos e brigarmos pela primeira colocação e, em cima disso, já se credenciar e estar na semifinal e brigar pelo título. Essa é a nossa cabeça. A nossa cabeça hoje está voltada única e exclusivamente para isso. Para mudar a postura, precisa mudar algumas peças e algumas peças vão ser, sim, mudadas devido ao baixo rendimento nesse clássico de domingo. Cabe a nós buscarmos alternativas e opções para mudarmos as peças e mudar o comportamento junto com isso. E, claro, quem permanecer, fazer a modificação realmente daquilo que eles viveram no domingo. O grupo ficou muito chateado com o que aconteceu, com o resultado. Claro, por todo respeito ao nosso maior rival, mas precisávamos ter feito um jogo mais objetivo. Buscarmos o gol com objetividade maior, ser um pouco mais agressivo, confiar mais no um contra um, buscar fazer o algo mais que aquilo que o clássico pede. É o seguinte, eu costumo dizer internamente aqui no Campinense que nós temos duas peças que são muito difíceis de encontrar no mercado. Três, que é um goleiro do potencial de Mauro, que joga com os pés, que tem toda uma característica diferente. O nove, que é o Olavio, é um cara de presença diária, que faz gol, se a bola chegar equilibrada ele consegue converter. E o dez, que é o Dione hoje, que é um meia que faz a nossa circulação, faz o nosso time funcionar. Então, cabe a nós encontrarmos dentro do grupo ou fora dele peças que potencializem essa espinha dorsal que nós temos, e principalmente essa frente com a qualidade tão boa. Então, cabe a nós, dentro do grupo ou fora dele, encontrarmos as peças para potencializar esses dois atletas. Eu vejo bem dessa forma, sabe? E concordo com você, que precisa sim a bola chegar um pouquinho mais, chegar mais gente próximo dele para tabelar. E isso foi a minha insatisfação no jogo passado, a minha cobrança. Quando eu falo que poderíamos ter feito um jogo mais equilibrado, era justamente em relação a isso, entendeu? De usar o Olavio, usar o Dione, mas fazer parte do processo da construção. Não entregar só a responsabilidade para eles dois, porque os dois sozinhos não vão conseguir ganhar o jogo. Primeiro que eu soube agora, antes da entrevista, que ia ser a Ruth. Eu conheci a Ruth nos bastidores, ela sendo quarta árbitra, né? Então, ali você tem um relacionamento, um contato maior com eles. E confesso que ela é sempre muito positiva, sempre muito séria, sempre muito contundente. E fiquei feliz, fiquei feliz porque é um espaço que ela, a Ruth, como mulher conquistou. E não é qualquer mulher que consegue uma conquista dessa. Então, eu vou super tranquilo para o jogo, como vou tranquilo com qualquer árbitro. Porque eles entram ali querendo fazer o melhor. E Ruth, por ser mulher, vai querer fazer na perfeição. Música